Chico, não está gravando, está gravando, eu acho que agora começou a gravar. Eu estou indo no Walmart, gente, eu vou levar vocês até o Walmart, aqui direto da minha casa. Fala Neno, querido! Tudo bem com vocês? Hoje, domingo, dia, dia, sei lá, dia hoje, ah, dia 16. Dia 16 é o dia internacional da criança africana. Dia internacional, presta atenção no retrovisor, agora vamos para baixo. Você já conhece a rua de casa, né? Daqui é a rua de casa, e nós estamos indo até o Walmart, como é que é? O Walmart Supercenter. Eu pus um suporte aqui, mas esse suporte aqui, ele é coisado, hein? Eu acho que agora o negócio vai tremer menos, hein? As ruas, opa, as ruas daqui não ajudam, porém, vamos ver, né, vamos passar no buraco, vamos ver. Ó, ela se comportando bem, hein? É, perguntei para o aeromotocar outro dia, que suporte que ele usava no coisa dele é nem para falar para mim. Mas dá bom, vai. Um beijo para vocês aí, obrigado por vocês estarem acompanhando os vídeos do Dr. Gary. Estamos aí rumo aos 1.500 inscritos. E é nóis. Eu vou com você, eu preciso ir no Walmart, porque vocês sabem que lá em casa está... Olha a buraqueira. Vocês sabem que lá em casa está reformando, né? Eu não posso pôr música também, né? Não pode pôr música. Não pode pôr música porque vai dar as coisas autoreal no vídeo. Aqui é uma rua esburequeira. E aquele cara que está saindo, não pode vir. Pode vir, filhote. Ele vai sair... Ele vai sair pelo lado errado, porque ele não tem carta, esse cara. Mas tudo bem. Ele não sabe dirigir. Assim, ele sabe ligar o carro e andar, mas não sabe dirigir. Tem muita diferença. Saber dirigir e saber andar de carro. Andar de carro é uma coisa, dirigir é outra. Quem sabe dirigir, conhece as leis do trânsito e tudo mais. Agora, quem sabe andar de carro, liga o carro e anda na rua. Como se estivesse andando a pé. Embora que até para andar a pé você tem que conhecer as leis de trânsito. Senão vai complicar para você. Então vamos aqui. Aqui é o Jardim América. Vocês já conhecem. Eu já passei por aqui. Eu só não falei para vocês que lugar que era, né? Mas... Gente, eu agora há pouco estava usando o Waze. O Waze é tonto, hein? Eu fui num lugar aí para ir e eu procurei um caminho melhor. Mas tudo bem. Mas aí ele me deu... Eu conheci um caminho, mas eu acho que o caminho... Geralmente ele vai escolher para a gente o caminho melhor. Eu quero acreditar... Espera aí, eu vou na onde mesmo? Ah, tá. Eu vou no Walmart. Então tem que virar aqui. Eu vou virar aqui. Aí... Tudo bem. Para ir eu não conhecia... Eu conheci um caminho, mas eu acredito que o caminho que ele me escolheu era um caminho mais... Caminho mais... Que eu vou dizer... Mais prático, vai. Agora para vir embora eu pus casa, né? Que eu tenho salvo a rota de casa. Mas ele só estava me mandando para o lugar não nada a ver. É, caramba. Eu sei o caminho... Olha, eu estava perto da rua de casa. Coisa de 500 metros. E estava mandando eu dar a volta numa ruinha que tinha. Voltar para a rodovia. Para ir para casa. Eu ia pegar o quê? Mais uns... Dois quilômetros, eu acho. Se eu estava quase... 500 metros de casa. Eu acho que o pedacinho lá que... Da rua que eu tinha que passar, porque não tem no mapa, aí acho que ele não reconheceu. Aí eu entrei na rua de casa, ali pertinho. Ele já me coisou e já mandou eu para casa. Bom, aqui eu vou subir, eu vou sair lá. Lá na frente onde eu vou virar, eu vou mostrar para vocês. É... Opa. É... O aeroclube. Antes o aeroporto de Bauru era nesse aeroclube aí. Aí virou uma briga, negócio de terreno, essas coisas. Agora o aeroporto de Bauru foi lá para a casa do chapéu. Longe para desgrama, né? Para você ir no... E aí? Esse carro não vai andar, não? Putz. É que tem um cara ali. Ah, mas eu não sei se chegar lá ele vai virar, né? Para a esquerda ou para a direita. Tem que ficar atrás. Desse foco. Está conversando ou está brigando? Estou vendo o gesticulando os braços ali, hein? Não pode, não deu certo, está vendo? Não pode isso daí. E eu posso ir direto porque não vem vindo ninguém. Ô, louco, passou um carro rasgando lá em cima. Então, o que eu estava falando mesmo? Ah, do Waze. E ele deu essa beiçada aí. Ô, Waze. Ô, gente, arruma esses negócios aí, viu? Vocês têm um mapa global aí do negócio para ficar tudo light. Tudo sossegado. Ó, é o seguinte, hein? Eu vou ver se eu consigo falar uns nomes aqui. Mas ficar fartando alguém, num outro vídeo que eu fizer eu falo, tá bom? Então, vamos lá. Que hora que é agora, hein? Vamos ver que é agora que é agora. 11 horas, ó. Eu estou indo lá no Walmart que eu tenho que comprar um chuveiro. Chuveiro, chuveiro, não faz assim. Ó, pare, você tem que parar, olhar, depois você vai. Está vendo? Aí, desgrama, está parada ali. E aí, gente, acho que eu me lasquei, hein? É, eu me lasquei mesmo. Não pode ir para o lado que eu preciso. Eu preciso ir na faixa de lá, ó. Mas como não dá, é, eu me danei. Eu acho que eu sentei na graxa, hein? Está liberado só para o pessoal andar caminhando. Lá, 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 lá. Olha lá na frente aí, esse espação limpo que vocês estão vendo na frente aí, que era o aeroclube. Não, é o aeroclube. Era o aeroporto de Bauru. Aí, brigaram, fecharam e agora está tudo coisado. E não para de vir carro nesse lado, caramba. Eu preciso passar, gente. Ó, vem vindo. Está longe, dá para ir, vai. Qualquer coisa espera também. Tem gente que já vem buzinando já, não tem nem paciência. Agora vou ter que voltar, né, aqui, ó. Mas por que? Que fechou só para o pessoal ficar andando para lá e para cá? Ah, caramba. Tudo bem, vai. Precisa também o pessoal andar, fazer um negócio de saúde, né? Agora vamos ver o que eu vou fazer. Putz, se eu tivesse ido pelo caminho que eu sempre faço, eu estava sossegado. Mas estava lá na frentão, tá, também. Que geralmente eles fecham até a cabeceira do aeroclube. Chegando a cabeceira do aeroclube é liberado. Então vamos ver se vai estar liberado para mim passar lá na frente. Essa daqui é a rua. Ué, mudou a mão dessa rua? Deixa eu ver se é a rua que eu estou pensando. Essa rua aqui, se a gente voltar nela lá atrás, lá no começo dela, é a escola onde eu estudei os meus primeiros. Deixa eu ver se é essa mesmo. É essa mesmo. Ué, mudou? Antes o ônibus ia no sentido contrário que a gente está aqui, ó. Agora ela está indo para o outro lado. Eu acho que o ônibus está usando outra mão de viagem. Não posso virar aqui ainda, hein? Eu acho. Deixa eu ver. Não, nem essa não é. É na de lá. Está todo mundo indo na de lá. Pelo jeito, todo mundo se lascou também, que nem eu. É, tem uma faixa ali ainda. Ó, então. Vamos mandar uns alôs aqui, ó. Vamos ver se eu lembro. Eu vou começar pelos que erraram, né? Que coisa que pouco. Ó, ali, ó. Alameda, Otávio, Pinheiro, Brizola. É de onde eu vou. Ok, ok, ok. Sinal aberto para nós. Se vocês não embaçarem, a gente passa. Então vamos que vamos, galera. Ó, não pode falar galera, hein? Nos vídeos do Gori, galera. Ô, galera, não pode falar galera, hein? Aqui é a cabeceira do Aeroclube, gente. O antigo aeroporto. Está vendo aí? A gente começou nela agora e vai até lá embaixo. Aí aqui os caras vêm para pular de paraquedas, andar de planador. Teve aqui, na semana passada, o Arraial Aéreo. Vocês sabem que o ministro das tecnologias, dos negócios, o Marcos Pontes, é de Bauru, né? Então, ele que coordena o negócio aqui. A entrada é alimento, coisa... Alimento para galerinha, que é meio coisado, que não dá para comprar comida e eles dão. Então, e arrecadou bastante, hein? Teve esquadrilha da fumaça, teve paraquedas, teve um monte de coisa. Era para mim ter vindo aqui para fazer o negócio, mas eu estava trabalhando em casa e não deu para mim vir. Marquei, meu. Eu podia ter vindo fazer um vídeo aí, hein? E o meu colega disse que dava para mim cadastrar como imprensa e eu podia fazer um vídeo e conversar com o Marcos Pontes. Quem sabe o Marcos Pontes passando... Olha, eu marquei, hein? Se o Marcos Pontes passa no meu vídeo, ele manda um alô para vocês. Quem sabe eu não conseguia mais inscrito, né? Diz assim, ô, Marcos Pontes, é meu amigo daqui de Bauru e não sei o quê e tal. Aí vocês iam falar. Então, aqui é a cabeceira do aeroporto. Ali a gente vai sair dela, mas vai continuar nele ainda. É que não dá para vocês verem daí, né? Está vendo? Esse carro aí vai entrar lá. Olha, um aviãozinho amarelo ali, ó. Sumiu já. Parece um muro, mas não é. Aqui, ó, tem um pedaço que já é loja, né? Então, algumas lojas. Do meu lado esquerdo aqui é o Esquinão. Quem viu meu vídeo quando eu estava participando lá do Desafio Melius, eu vim aqui fazer um vídeo para falar do Sanduíche Bauru. Sanduíche Bauru de U. Aqui é o cara que inventou o Sanduíche Bauru. Era dono desse negócio aí. Agora é do filho dele. Ainda estamos no trajeto do aeroclube, ó. Essa parede amarela aí ainda é. Tem um hangar ali. Não sei se você vai conseguir ver. A direita. A minha direita. O hangar do aeroclube de Bauru de U. Estamos vendo por aí. E aqui entra. Tem lanchonete. Tem um restaurante aí. Tem uma banca de jornal ali que o pessoal vem. Tem sorveteria. Esse ônibus está muito perto de mim. Eu não sei porque esse povo das bicicletas não anda em linha indiana. Quer andar de lado conversando. Mas está bom, né? Então nós estamos chegando já no Walmart, galera. Aqui tem um ponto de gasolina. A minha esquerda aqui, se descer lá embaixo, é o Bauru Shopping. Era por muito tempo o único shopping de Bauru. Agora tem mais. É. Dois. Não. Tem mais dois. Tem mais um. Tem o Bauru Shopping e o Shopping Boulevard. Shopping Boulevard. É. E nós chegamos no Walmart. A nossa esquerda, o Bauru Shopping. E a nossa direita, o Walmart Supercenter. Dando seta, doutor Gori. Vira. Olha, eu vou falar os alô, né, irmão? Não falei. Ah, outro dia eu falo. Onde que eu entro aqui, hein? Qualquer buraco desse, acho que serve. Tem que baixar o vidro, que a mulher vai falar um negócio pra mim. Bem-vindo ao Walmart. Boas compras. Cadê o papelzinho meu, dona? Pressiona o botão. Tem que apertar o botão. Eu parei muito longe, hein? Cadê o papel? Aqui. Essa mulher é educada, né, gente? Essas mulher de coisa de Walmart é educada. Eu gostei da mulher do Walmart. Mulher do Walmart, se inscreve no meu canal, filhota. Ajuda nós lá, que a gente tá precisando. Eu quero ver se dentro de cinco anos eu chego a cem mil inscritos. O canal tá ficando coisado agora. Eu não vou parar na sombra. Não tem que ter uma frescura pra parar na sombra. Eu vou parar do jeito fácil pra mim sair. O negócio de parar na sombra não é muito comigo, não. Aí eu falo, aí, parar na sombra pra esquentar o banco. Eu falo, não, não tem nada a ver. Nada a ver. Aí, alinhadinha. É, era aqui mesmo. Chegamos no Walmart. Gente, eu vou fechar, por quê? Eu falei que eu ia dar uns alô e tal, mas aí no outro vídeo eu mando alô pra vocês, tá? Essa daqui foi só uma viagem, mostrar pra vocês o caminho que eu faço se eu sair de casa e vir aqui para o Walmart Supercenter. Então vamos lá. Fui!